Líder Nacional Cairala Sanan Guzmão, sexta semana, mais ou menos do Tribunal Distrito de Lili, onde cumpre a chamada Rússia Tribunal. Presença Líder Nacional e Tribunal Lém, onde sai testemunha o processo de providência cautelar em relação à publicação do relatório da Comissão de Justiça no Paz Nian e a Rede Social. Além do Padre Hermínio de Fátima Gonçalves, em declaração e audiência catac, testemunha o racismo do reconhecimento quando o ato divulgação do relatório da Comissão. Padre Hermínio nos explica que o pedido de Rússia Sanan Guzmão é o relatório da Comissão de Justiça no Paz Nian e a Rede Social. O Padre Hermínio, o relatório da Comissão de Arcebispo Metropolitana Dili, Dom Verzilo do Carmo da Silva S.D.B., é o seguinte pedido de Rússia Sanan Guzmão. Sanan Guzmão, já a audiência declara, conteúdo que o relatório da Comissão de Justiça no Paz Nian e a Rede Social. O relatório da Comissão de Justiça no Paz Nian e a Rede Social. Mas o relatório da Comissão de Justiça no Paz Nian e o relatório da Comissão de Justiça no Paz Nian e a Rede Social. O relatório da Comissão de Justiça no Paz Nian e o relatório da Comissão de Justiça no Paz Nian e a Rede Social. Obrigado. A defesa da requerente advogada privada Hildegar Wonden-Hatete, o processo nerasic parte requerente de que o Tribunal recolhe a falha do relatório da Comissão de Justiça e Paz. O Tribunal recolhe a falha do relatório da Comissão de Justiça e Paz. O relatório da Comissão de Justiça e Paz. O relatório da Comissão de Justiça e Paz é a falha do relatório da Comissão de Justiça e Paz. O relatório da Comissão de Justiça e Paz é a falha do relatório da Comissão de Justiça e Paz. O relatório da Comissão de Justiça e Paz.